A Xecapi, no rádio. 7 horas e 28 minutos, confirmando 7h28. Gente, o segundo a Organização Mundial da Saúde, os idosos são o grupo populacional de maior risco para o suicídio. Apesar disto, este fenômeno ainda recebe pouca atenção das autoridades da área de saúde pública, de pesquisadores e da mídia em suas reflexões e ações. Costumam priorizar os grupos populacionais mais jovens. No Brasil, cerca de 1.200 pessoas com 60 anos de idade ou mais morrem a cada ano em decorrência de suicídio. Que coisa preocupante. Para falar sobre esse assunto, dentro da temática do setembro amarelo, nada melhor do que o médico geriado, doutor Belizio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, doutor Belizio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Mais uma vez, uma satisfação participar do Xecapi no rádio. Mais um ano, a gente está abrindo setembro com essa temática. A gente sabe que quanto mais a gente puder orientar as pessoas, mais vidas serão salvas. E falar de suicídio não é das melhores coisas, mas a gente precisa falar. Na verdade, a gente precisa ouvir também as pessoas que estão em risco, mas precisamos falar sobre. E os números assustam, né? Por ano, mais de mil pessoas com 60 anos de idade ou mais morrem no Brasil por causa do suicídio, né? Exatamente, Marcos. Os idosos, eles são a parcela da população que estão sob mais vulnerabilidade, né? Eles estão com maior risco de se entrar... Ele tem fatores externos, estressores, que facilitam eles terem o principal pilar do suicídio, que é a depressão. Mais de 90% das pessoas que cometem o suicídio, elas têm depressão. A maioria delas passaram por um profissional de saúde quando já estavam planejando o ato. Então, reconhecer a doença, não só pela família, reconhecer a doença também pelo profissional, a própria sociedade quebrar esse tabu sobre depressão é fundamental. Então, os idosos são mais vulneráveis também porque são mais suscetíveis a ter a depressão em virtude de fatores estressores. Além disso, eles têm comorbidades, doenças, e essas doenças tornam a eficácia da tentativa muito maior. Eles são mais experientes, eles têm um envelhecimento, nesse aspecto, o envelhecimento dos neurônios do cérebro facilita eles tomarem ações mais certeiras, eles planejarem com maior tranquilidade. Para você ter ideia, eles conseguem... A letalidade da tentativa de suicídio no idoso é muito alta. Para você ter ideia, no jovem, a cada 200 tentativas, é que se consegue êxito em uma. O idoso, a cada quatro, ele consegue êxito. Então, isso demonstra que eles são muito mais letais quando eles tentam. Para piorar o cenário, os idosos também têm sintomas de depressão mascarados. A gente já conversou sobre depressão em outras oportunidades, e o principal problema, eu diria, da depressão no idoso é que ela passa despercebida, não porque eles são desprezados, mas porque os sintomas são atípicos, eles não são tão melancólicos, eles são sintomas mais físicos. Eles somatizam, por exemplo, depressão com uma dor de cabeça que não para, com uma dor no estômago, uma gastrite nervosa ou com uma insônia. Então, eles têm sintomas mais atípicos. Isso dificulta o reconhecimento da doença depressão. Eles não saem, eles não ficam simplesmente chorando e dando simplesmente, não, mas eles não ficam chorando, dando sinais claros que qualquer pessoa reconhece. Então, a dificuldade de reconhecer o principal problema do suicídio, que é a depressão. A vulnerabilidade das doenças que os tornam mais facilmente com risco de morrer muito mais fácil com qualquer tentativa. A letalidade que eles têm em virtude da capacidade do amadurecimento cerebral. Eles tentam muito poucas vezes e conseguem cometer esse ato supremo. São fatores que contribuem para que nessa parcela da população a incidência de suicídio seja alta e a mortalidade também seja muito alta. Você falou números que são estarrecedores, que talvez até surpreendam a maioria dos ouvintes. A gente fala muito em suicídio de jovem, mas suicídio de idosos existe. As famílias muitas vezes também escondem pelo fato de não perder, perdeu aquele símbolo da família. Isso muitas vezes ninguém nem fica sabendo. Também tem essa questão da cultura, da gente não estar divulgando má notícia. Mas são fatores que podem, que podem não, que são decisivos para os idosos terem tanta letalidade, para eles serem mais vulneráveis, para que eles tenham uma incidência maior nesse aspecto. Agora, como é comum identificar, por exemplo, sinais de depressão em uma pessoa idosa? É mais difícil? É mais difícil. Porque o idoso tem depressão com sintomas atípicos. Dificilmente você reconhece, se você não for uma pessoa treinada, se você não parar para pensar, aliás, para ouvir, você não reconhece. Mas existem alguns sintomas que estão dentro do escopo da depressão, que esses devem estar mais, as pessoas devem estar mais atentas. Por exemplo, a desesperança. A gente sabe que a depressão, ela custa com vários sintomas, mas quando o idoso tem sinais de desesperança, de que não tem mais jeito, minha vida já chegou ao fim, eu estou precisando mesmo, é de... Isso é um sinal de alerta gravíssimo. A desesperança é um sinal, aquela avolia, aquela desvalia, eu não valo nada, eu não tenho mais prazer em nada, aquela anedonia, tudo para ele, tanto faz como tanto sei, nada faz ele feliz. Então, a desesperança, a falta de prazer, a valorização da própria vida dele, a desvalia, ele achar que a vida dele não tem mais valor, são sintomas que acendem o alerta. Além daqueles sintomas comuns da depressão, de tristeza, de irritabilidade, de choro fácil, de alteração no sono, que ele não dorme bem ou dorme demais, de falta de energia, eles têm pouca energia para se movimentar, são os sintomas clássicos de depressão. Agora, quando se junta a desesperança, quando se junta ao isolamento social, o isolamento é outra coisa que é um sinal de alerta muito grave no idoso. Aquele idoso que está se isolando, já tem a depressão, e ele está começando a se isolar, não gosta de conversar, quer ficar calado, quer ficar no cantinho dele, abra o olho que aquela pessoa está, não é que ela está pensando em se suicidar, mas ela tem um risco muito maior de se suicidar. E aí, quando eu falo isolamento, Marcos, a gente abre para questões do isolamento. Isolamento é ele não querer conversar com ninguém, mas aí ainda tem a sensação de solidão, que ele, por mais que tenha várias pessoas dentro de casa, ele pode ter essa sensação de solidão, de que é outro sintoma que a gente deve estar bem atento. E, por fim, eu diria que o tripé seria isso, isolamento, a desesperança e a questão de número de comorbidades. Quanto mais doenças ele tiver, maior o risco dele cometer o suicídio. Tem algumas literaturas que falam que a cada doença, o risco aumenta mais uma vez. Por exemplo, se ele tem depressão e tem insuficiência cardíaca, então ele tem duas doenças, o risco dele se suicidar, comparando a pessoa que só tem uma doença, é duas vezes maior. Três doenças, três vezes. Então, quantidade de doenças, a quantidade de doenças, a gente diz, que são fatores complexos. Eles perdem a capacidade, a funcionalidade. Eles começam a não ser mais as mesmas pessoas que eram quando eram jovens e isso dá um gatilho, um fator a mais para elas cometerem o suicídio. Então, está se isolando, está com sintoma de desesperança, está com discurso de morte, aquela pessoa que está em toda hora na conversa. Por isso que é importante a gente ouvir, perceber, está acostumado a falar muito, tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, saia da cama, vá passear. Minha vida não tem mais sentido, né? Não, eu estou falando, quem vai dar o conselho, ao invés de ouvir, fica dando, ó, faça isso, faça aquilo. Colocando mais para baixo. Exato. Vá para a praça, vá conversar, você só vive dentro dessa rede, você não quer... Na verdade, você tem que ouvir. Essa é a hora de você dar ouvido. Você ouvir, pensar no discurso, essa desesperança, essa falta de sentido para viver, esse discurso de morte, de proximidade da morte, esse pouco... Então, aí você está vendo que a pessoa está com risco maior. Principalmente se for um idoso que seja do sexo masculino, os homens cometem muito mais suicídio do que as mulheres. Se ele for viúvo, né? E se ele morar só. Eu falei de solidão, ele tanto pode... Tem a questão da solidão, de se isolar, de conversar com outras pessoas. O sentimento de solidão, que não necessariamente ele precisa morar sozinho, ele pode estar com várias pessoas na mesma casa e ter a sensação de solidão. Mas se ele morar sozinho, ele tem um risco também alto. É um fator de risco, um sinal de alerta. Então, sexo masculino, depressão, isolamento, desesperança, viúveis, se ele perdeu o cônjuge recentemente, ele tem um risco muito maior. Tanto que a maioria das pessoas que cometem suicídio, pela literatura na terceira idade, elas cometem, foram ver as datas. Geralmente é próximo à morte do cônjuge, ou de aniversário, de alguns anos. Então, eles sofrem muito pela perda do cônjuge. Nós ontem entrevistamos aqui no nosso programa a coordenadora do CVV aqui de Caicó, a Marilene. Ela contava que tem crescido bastante o número tanto de crianças como de idosos que ligam para o CVV apenas para conversar, porque dentro de casa senta a ausência de um familiar, de uma pessoa querida do círculo, de amizadelas, para pelo menos conversar. Isso também, por exemplo, é uma das queixas das pessoas idosas, de que muitos não têm paciência de conversar com o idoso? Isso é a realidade. Não que uma pessoa que tenha depressão, um familiar, ir conversar, ele vai resolver o problema. É muito mais complexo. Transtorno depressivo maior, ele envolve uma complexidade, é tanto que é uma doença que a gente diz muito complexa. Mas, como forma de você minimizar o risco daquela pessoa adoecer, ou mesmo se aquela pessoa está doente, o fato dela se socializar e a conversa do parente com o idoso é uma forma dele se socializar, isso já é uma atitude. Não adianta só você ter boas intenções, você tem que tomar atitude, você tem que pegar pelo braço seu pai, sua mãe, sua avó, sua avó, tem que pegar pelo braço de forma bruta. Você tem que acolher ele e levá-lo para um profissional. Você não pode deixar ele sofrer com a depressão porque ele acredita que aquilo não é ou porque a família tem a negação. Não, isso aí é tristeza da velhice e levar para um profissional ouvir e criar e aí no tratamento e na própria reformulação familiar a família deve sim ter tempo. As pessoas hoje não têm tempo para nada e os idosos sofrem muito com isso. eles sofrem já é a questão do ninho vazio que os filhos saem de casa e deixam eles sozinhos assim coisas que a vida nos proporciona. Eles não têm condições físicas muitas vezes de sair para visitar os vizinhos eles não enxergam bem para poder usar um celular ou não sabem ler ou não tem uma cognição ajustada para ver um celular que as pessoas hoje se socializam muito pela internet. mas os idosos eles precisam ser visitados precisam ser ouvidos a gente precisa ter um tempo para seu pai para sua mãe eu observo muito isso Marcos no consultório as pessoas que não têm tempo para o pai às vezes levam para a consulta enquanto o pai está ali às vezes aguardando a hora dele ser atendido elas vão para a rua elas ficam no celular o tempo todinho ou ficam reclamando que está demorando muitas vezes a gente atrasa um pouco obrigado doar pela água pelo café e o familiar a maioria dos familiares jovens eles ficam inquietos ninguém pode ora se você vai para um médico você tem que ir desprovido de compromissos é assim ninguém sabe quanto tempo vai durar a consulta ninguém sabe como é que vai ser você tem que ficar desprovido de ir se liberar se livrar de outros e ir ali focado na consulta então eu percebo você está vendo umas pessoas que não tem tempo elas querem tudo ao mesmo tempo na mesma hora rápido de forma que isso atrapalha muito isso é só um exemplo que a gente traz para contextualizar o tempo que a gente dá aos nossos idosos então se na consulta está desse jeito imagina em casa deve ali passar de seis em seis meses para tirar o peso da consciência levar para a consulta e depois deixa lá não é bem assim a gente quando ama a gente cuida a gente acolhe a gente tem atitude a gente não adianta também só ir para a internet e dizer que é bacana que é bonzinho e por trás não ter e no dia a dia no mundo real não ter atitude o nosso ouvinte coloque o seguinte aqui do doutor Belizio minha mãe tem 74 anos de idade e quando está numa crise de depressão não quer nem abrir os olhos nem ouvir nenhum barulho nem de uma televisão o que fazer? olha nesses casos de crise de depressão a gente sempre pede para que se você não souber fazer nada fica ao lado estou aqui que a senhora quiser se quiser dormir se não quiser que fique do lado estou aqui na outra porta então você tem que se colocar ao lado pronta para ajudar não é olha vamos levanta essa cama não sei o que não adianta então tem que se colocar ao lado dá o ouvido para ouvir se é que a pessoa quer falar uma hora ela vai querer falar logicamente que tem situações que a gente precisa quando a família não consegue ver um profissional que possa abordar esse idoso mas ele vai cedendo de que ele vai precisar de ajuda então ter paciência ficar ali supervisionando pensando em risco de suicídio tomar medidas de supervisionar ele 24 horas tirar objetos que possam facilitar ele tomar o ato extremo mas ficar ao lado ouvir até que ele possa aceitar ser cuidado posso aceitar não adianta tentar convencer principalmente as famílias porque a técnica de convencimento muitas vezes requer um psicólogo requer um profissional treinado então de maneira geral eles precisam de ouvido eles precisam de acolhimento de que você esteja ao lado não que você esteja ali piorando a situação dando ideia dando dica muitas vezes piorando o sentimento de desesperança de inutilidade a pessoa já não consegue nem se levantar da cama e você ainda está dizendo vá para a ilha caminhar a pessoa se sente um lixo mesmo todo mundo vai para a ilha porque eu não consigo ir então muitas vezes o silêncio e ouvir se colocar ao lado são as atitudes que a gente deve mas não deixar de levar para o profissional essa depressão ela vai continuar ela vai trazer prejuízo a gente está falando de suicídio mas a depressão ela tem várias frentes de atuação ela faz o paciente não tomar o medicamento para a pressão e a pressão descontrola ela faz o paciente não tomar não querer se alimentar tem até uma questão Marcos a gente chama de suicídio passivo o que é isso? é aquela pessoa que ao longo dos dias ela começa a atentar contra a própria vida de maneira passiva não quero mais tomar os remédios para o coração para a pressão para a diabetes não quer mais se alimentar não quer mais fazer aquela atividade ou aquela fisioterapia não quer mais ir para a consulta não quer mais fazer exames isso a gente chama de suicídio passivo ela ao longo dos dias vai começando a atentar contra a própria vida e isso é gravíssimo isso é um sinal forte de depressão ela não só comete o suicídio como a gente conhece mas ela comete esse suicídio passivo uma coisa que as pessoas devem atentar Marcos nessa questão da prevenção do suicídio que a gente está numa rádio católica é que um dos fatores que mais protege o indivíduo e aí eu não sei se é intervenção divina ou não é a religiosidade as pessoas que têm fé e nessas horas a gente pode sim chamar um orientador espiritual qualquer que seja religião para tentar as igrejas estão mais preparadas nesse sentido para tentar ver com aquela pessoa se ela através da fé ela consegue sair daquela situação pelo menos para chegar até o profissional que possa abordá-la de maneira a tratar do oeste então ter religiosidade ter espiritualidade ser uma pessoa que tem fé protege bastante contra o suicídio Obrigado para a sua participação parabéns por ter abordado esse tema como o senhor mesmo disse não é fácil e muitas pessoas acabam não tendo a iniciativa de falar do suicídio mas no sistema rural de comunicação pela sua seriedade a gente sempre abre espaço aqui para o debate sério sobre a importância de falar sobre o suicídio e na pessoa idosa eu até me impressionei com o número de pessoas idosas que cometem suicídio e é como o senhor mesmo disse a família tem que ficar alerta sem dúvida Marcos eu que agradeço o espaço mas eu espero ter passado a mensagem para as famílias tocarem o coração delas e elas ficarem mais atentas não só agora nesse mês mas para toda a vida e até a próxima terça-feira se Deus quiser sete horas quarenta e oito minutos confirmando sete e quarenta que as famílias